Bye, bye, feliz cumpleaños O que é feliz cumpleaños? Feliz cumpleaños quer dizer feliz aniversário Não acredito que eu estou sentindo o cheiro de tacos E aí, carinha, tudo bem? Mamãe! É, e aí? Que bom que você chegou cedo, mamãe Consegui acabar antes Hum, tá tão bom o cheiro da sua comida Eu amo Que cheiro de queimado Ai, meu Deus Olha, vou dar cinco minutos pra vocês lavarem a mão e a gente comer Yes, vamos logo que deve estar muito bom, né, carinha? Tá, mas só se você fizer biscoitos também Ah, não, aí é exploração Exploração Mas e se eu te pagar com uma massagem? Hum, tá tenso aqui, hein? É, não tô tendo tempo de fazer yoga por causa dos ensaios da dança Ai, aí mesmo Querendo garantir seu biscoito, né, biscoiteira? É que de repente me deu um... Ai... Calor aqui, né? Uhum Então bora subir Minha biscoiteira É, bora... Às vezes Marcela É, bora mínima E aí E aí Aí Agora folk Tchau. Não se falta mais Se já muito bem Tu sabe O que vai passar Se comigo Te deixas levar Beleza bem natural Acho que a gente podia tirar um pouquinho Do brilho só na testa O que você acha? Sim, vou tirar aqui assim Perfeito, vou atender uma ligação rapidinho Obrigada, Mona Oi, pai Tudo bem? Tá, tá confirmado sim Eu tô no meio de um ensaio agora A gente pode se falar depois? Tá, tá ótimo então Um beijo Até mais tarde E aí, bora voltar? Você tá linda Acho que como a gente tá com esse colar bem bonito Coloca uma mão aqui no colo Pra valorizar ele Isso Bem empoderada Mais séria Tá linda Segura que eu vou fazer uma horizontal também Mona, você arrasou nessa make Tá tudo É a nossa paz É a nossa paz Tá linda Coloca a mão um pouquinho no cabelo aqui também Isso Pode fazer uma coisa um pouco mais leve agora Um pouco menos sensual Um sorriso Se quiser fechar o olho também Fica ótimo Perfeito Segura esse queixinho Olha lá Olha que fofo Não acredito que eu não tava jogando Não acredito Olha isso Eu não sei o que você vai ficar Que corinthia Que corinthia Que corinthia Nunca nem te viu falar de corinthia Ué? Tá maluco, groto Você nem sabe Desde agora Tudo contra o Flamengo Bora, corinthia Então eu tô contigo Vamos secar a cirucuzada toda Vamos lá Tenho um bando de louco O que? Louco por ti, corinthia Aquele que vai daqui a pouco O que? Eu vivo por ti, corinthia O que? Quer dizer que eu sou uma bem-vista? Ah, não é pouco não, cunhada É a primeira vez que a gente levou Maraca, Flávio, Flávio Sério? Caminho sem, volta aqui, ó Vapo Vapo Você se apaixonou por esse timão aí, ó Foda Parece que eu tenho que subir Por mim, é por mim Por mim, é por mim É por mim Eu vou te dar sorte Vou te dar sorte Que que é isso, gente? Eu senti Sai daí Vai sair Vai sair, gente Vai sair Vai sair Vai sair Vai sair Vem cá Vai sair Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tira isso aqui Vem cá Com meu manto sagrado Com a bandeira na mão O maraca é nosso pra começar a prestar Olha lá, olha lá, olha lá, tira, tira, tira! Tira, 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 tira! Foi gol, foi gol, gol, eu sou corintinha, porra! Aí, ó, teu filho vai ser corintiano! Uuuuh! Aí, gol! Foi eu, cara, eu sou corintiana, hein, Luísa? Tu era, tu era, tu era! Calma, gente! Atenção, Brasil! Vai, gente, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Aqui é o Flamengo! Aqui é o Flamengo! Vai, 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 vai! O meu manto sagrado É a bandeira na mão O maraca é nosso Vai começar a prestar Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! O meu manto Hangman Tá legal, acho que verdadeirão O meu raciocão Mas você e a Luísa, por que me apaixonei? Sim, eu sei, mas... Tô falando da Luísa do passado. Eu sei que a gente tá recomeçando, eu sei que... A gente tá se dando bem, mas... Você não sente falta de como as coisas eram antes? Lu, eu posso ser bem sincera? Fácil nunca foi, né? Mas saber que a gente tem voltado a se dar bem é uma coisa que me tranquiliza muito. Ficou muito difícil, assim... Perceber que eu tinha construído uma história com o amor da minha vida. E aí, de repente, assim, da noite pro dia, essa história parece ser só minha. E eu tenho tentado, assim, dar conta de tudo, de não surtar. E principalmente, de criar um ambiente seguro. Pra você se sentir melhor, pra você se sentir bem. Nossa, eu... Eu imaginei que tava difícil, mas eu não tinha noção... De que tava tanto. Ei, tá tudo bem. Aos pouquinhos as coisas estão se acertando. E eu não vou negar que no início foi tumultuado, foi caótico. Mas eu sempre tive um sentimento dentro de mim de que no fim tudo ia dar certo. E quando eu olho pra gente hoje... Eu fico cheia de esperança, sabe? De vontade. Me desculpa por todas as grosserias. Me desculpa por todas as situações desnecessárias. É que às vezes, realmente, fica muito difícil. Eu sei. Tá tudo bem. Você não precisa carregar esse sentimento de culpa. Eu é que tenho que te agradecer. Olha, que coisa boa. Você me deixou entrar na sua vida de novo. Eu sou muito soltuda. Você é minha pessoa. Você também é minha. E eu não canso de me surpreender em como eu posso te amar cada dia a mais. Trouxe, plantinha. Trouxe. Trouxe. Quando eu falar pra você correr, você corre sem olhar pra trás. Combinado? Big brows. Trouxe. Trouxe. Dois. Um. Que bonito! Trouxe. Trouxe. Acho legal me pegar assim de trevinida, Valentina. Eu juro. Eu posso explicar. Explica. Foi tudo ideia do Cari... Ô, Cari. Nosso filho é obediente, Valentina. Você não mandou ele correr quando eu acordasse, ele correu. Lisa, calma. Vamos negociar. Hum. Eu vou te dar cinco minutos pra você sair da minha frente antes de eu tomar um banho. pra não te matar. Viu? Eu acho que eu também tô precisando de um banho. Eu vou com você. Tá de castigo, Valentina. Vai tomar lá no banheiro do Léo. Minha Luisa, estamos atravessando a nossa noite. Como mulher, nosso corpo, nosso amor próprio. As abas, além de físicas, são emocionais. Minha alma... Tá sem saber como pedir socorro. A criança nasceu, tá aqui. Mas como lidar com esse amor? Não dizem que quando a gente se torna mãe, a gente aprende a amar. Eu sinto meu peito vazio. Não tenho nem coragem de dividir nada disso com a Valentina. O amor dela, pelo Léo, transborda pelos olhos, porque eu não consigo sentir a mesma coisa. Onde ensino a gente a amar, será que o amor também nasce? Será que algum dia eu vou voltar a me pertencer? Eu sinto uma tristeza profunda pelo Léo. Não tem nada. Eu sinto uma tristeza profunda. Eu sinto uma tristeza profunda. Eu sinto uma tristeza profunda. Ai, amor.